Acho que esse é um dos temas de vídeo mais pedidos por aqui dos últimos tempos, né? Então, vamos falar sobre as facas de Ghost Recon Wildlands, beleza? Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje vou falar com vocês aqui absolutamente tudo que você precisa saber sobre as facas de Ghost Recon Wildlands e, principalmente, como conseguir todas elas, beleza? Mas antes, convido você a deixar o like aqui embaixo, compartilhar o vídeo aí nos seus grupos e se inscrever no canal caso seja novo por aqui, claro. Só lembrando que a gameplay que você está vendo ao fundo aí é desse vídeo aqui, ok? Então, se você quiser conferir ela na íntegra, clica aqui no card que eu estou deixando aqui em cima e vai lá dar uma conferida. Ah, e claro, me segue aí nas redes sociais para poder ficar por dentro de absolutamente tudo que está rolando nos bastidores. Vamos lá! Então, senhores, Ghost Recon Wildlands é um excelente game. Todos sabem, né? Eu tenho muitas e muitas horas de jogo nele e hoje em dia ele está redondinho, padrão, né? Mas quando ele foi lançado não era exatamente assim. E um dos maiores problemas do game era exatamente a ausência de facas. Pode até parecer uma coisa meio boba, mas era uma coisa que o pessoal cobrava bastante. Pois é, para você que começou a jogar o game um pouco depois, né? Depois que o game já estava todo ok, todo atualizado, com tudo certinho e não sabia disso, saiba que quando o game foi lançado não existia esse tipo de abate corpo a corpo. Esses aqui eram os únicos tipos de abate que existiam naquela época. Claro que a comunidade caiu em cima, né? Reclamou bastante, reclamou muito disso. E com o passar do tempo, as facas foram chegando ao game. Hoje em dia nós temos ao todo cinco tipos de abates com facas no game. Eu vou mostrar cada um deles aqui e como consegui-los. Beleza? Vamos lá! Então pessoal, como eu falei agora há pouco, o game não tinha facas quando foi lançado. Apenas três meses após o lançamento foi que chegaram de fato as opções de abate com faca no game. E isso aconteceu na DLC Fallen Ghosts. Porém, tinha uma pegadinha aí, né? Os abates com facas eram possíveis apenas na DLC. Pra conseguir usar essa faca, a gente tinha que jogar a DLC Fallen Ghosts. Que é aí uma grande sacanagem, claro, né? Porque a gente só podia usar essa faca se nós comprássemos a DLC que não era nem um pouco barata na época. Essa DLC é muito boa por sinal. Mas o certo seria eles liberarem as facas pra campanha normal, né? Pra todo mundo poder jogar normalmente. Coisa que só fizeram muito tempo depois. De qualquer forma, o estilo dos abates ficou bem padrão e na época foi bem maneiro. Obisoft enrolou bastante pra poder trazer as facas pra campanha principal do game. Pra resumir a história, as facas só chegaram de fato na campanha principal quando chegou o ano 2 com a Operação Vigia. Que era o crossover entre Splinter Cell e Ghost Recon, né? Mas só poderia usar a faca mais uma vez aí, né? Era a carambit do Sunfish. Mas a gente só conseguia usar essa faca se comprasse o ano 2 do game sem comentário, né? Hoje em dia existem duas formas de conseguir essa faca. Uma é comprando o passe de ano 2 do game, normal. Ou você pode comprar a skin do Sunfish aí na loja. Que é mais barata e você vai ter acesso à faca do mesmo jeito. Eu curto bastante a animação dessa faca. Alguns meses depois chegou ao game A Faca da Caveira, que veio com a Operação Especial Arcanjo. Também tem uma animação bem padrão. E o melhor de tudo, você não precisa pagar absolutamente nada pra usar essa faca. Isso é que é bom, né? Pra conseguir ela, basta finalizar a Operação Especial Arcanjo. Ou comprar a skin da Caveira do Rainbow Six, que tem lá na loja também. Já no finalzinho da vida do game, chegou a Operação Oracle, como vocês já devem saber aí. Que trouxe a faca do Walker. Pra mim, essa faca tem uma das melhores animações de abate do game. Inclusive, essa animação veio pro Breakpoint também. Você consegue essa faca concluindo a Operação Oracle, né? Ou desbloqueando a skin do Walker no game. Não precisa comprar, né? Só lembrando aqui que a skin do Walker, você pode conseguir jogando o modo Mercenaries do Ghost Recon Wildlands. É meio difícil de achar partida, mas se você conseguir, basta jogar uma partida. Independente do resultado, você ganha a skin. Esse tópico aqui vai meio como um bônus, porque tecnicamente as lâminas de pulso do Predador, elas se encaixam na categoria de facas, né? E tem uns abates bem maneiros também. Infelizmente, a única forma de conseguir essas lâminas é comprando o pack do Predador na loja. Não é um pack ultra caro, nem nada, né? Mas é sempre bom informar. Uma outra coisa importante lembrar é que pra usar essas facas, você tem que equipar as luvas correspondentes a cada uma delas, ok? Então, no caso da Karambit e do Sunfisher, você precisa equipar a luva do Escalão. A faca da Caveira, você precisa equipar a luva da Caveira. E a faca do Walker, você tem que equipar o Bracelete Executor, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês aqui. Qual dessas facas você curte mais e o que vocês acham delas aí? Será que vale a pena comprar elas também? Enfim, comentem aí embaixo, beleza? Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso seja novo por aqui. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri